E aí galerinha noveleira e curiosa, tudo em cima? Então, hoje vamos falar de um assunto antigo, uma suposta rivalidade entre duas famosas atrizes das novelas mexicanas que começou ainda lá nos anos 90. Estou falando de Gabriela Spanik e Chantal Andere, que fizeram muito sucesso na novela A Usurpadora Trama de 98, onde elas trabalharam juntas pela primeira vez. Gabi tinha interpretado as gêmeas Paulina Martins e Paola Bratio, enquanto Chantal dava vida a Stephanie Bratio, personagem essa que rivalizava com as duas personagens de Spanik. Só que muitos rumores sempre rolaram, né? E alguns deles indicam que justamente por causa dessas personagens de A Usurpadora, Gabriela e Chantal teriam ultrapassado a barreira da ficção e acabaram se tornando rivais na vida real. Mas, será que isso é verdade mesmo? As duas estrelas da Televisa realmente brigaram. Vamos descobrir isso tudo agora. Só peço a você que faça sua inscrição no canal se você ainda não for inscrito e bem ao lado, ative aquele sininho, sabe? Para receber as notificações em dia. Vamos só entender primeiro como tudo isso tinha começado, já que antes da Usurpadora Gabi Spanik, que atuava em novelas da Venezuela, era uma atriz desconhecida no México. A pré-produção da trama das Gêmeas começou com todo o fôlego. Os produtores queriam a atriz certa para os papéis de Paola e Paulina. E a que chegou a ser mais cogitada foi Thalia, que vinha de grandes sucessos, como a Triologia das Marias. Thalia chegou a ser convidada para atuar na novela. Enquanto isso, Gabi Spanik já tinha chamado a atenção dos produtores. Em seu país, ela já tinha feito papéis de gêmeas antes, na novela Como Tu, Ninguna, onde interpretou Gilda e Raquel entre os anos 94 e 95. E então, ela foi chamada para fazer testes. E Gabriela já revelou em entrevistas que a direção do folhetim já tinha avisado a ela que se Thalia não aceitasse, as personagens seriam dela. E ela confessou que chegou até a rezar pedindo que Thalia não aceitasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que tinha um porém. Thalia não aceitou, mas acabou indicando Chantal Andere, que era sua amiga. E tinha trabalhado com ela em Marimar para protagonizar a usurpadora. Parece que Chantal tinha ficado muito animada com essa ideia. Ela acreditava que seria um divisor de águas em sua vida e carreira. Só que o sonho veio por água abaixo quando ela descobriu que Gabriela Spanik tinha sido escalada para as personagens gêmeas. E no fim das contas, Chantal acabou fazendo parte do elenco no papel de Stephanie. Parece que isso foi um baque muito grande para Chantal. Ela realmente queria muito os papéis principais. E isso afetou tanto a filha de Jacqueline Andere que há boatos que ela era sempre vista chorando pelos cantos escondida. Durante a festa de promoção da novela, Chantal também teria chorado quando o trailer da trama foi exibido no telão. E ela teria dito a uma pessoa próxima que as gêmeas eram para ter sido dela. Além disso, quando ela contracenava com Gabriela, parece que aí o negócio chegava a pegar fogo mesmo. Principalmente em cenas de brigas. E quando as duas tinham que trocar bofetadas. Chantal teria exigido que Gabi a ex-bofeteasse de verdade para que assim ela pudesse revidar. Algo que a intérprete de Paola e Paulina negou. Chantal ainda teria dito que ela tinha aprendido que os papas dados tem que ser de verdade. E Gabriela então chegou a advertir que não era uma boa ideia, já que ela tinha uma mão muito forte. E mesmo assim, Chantal Anderi continuou insistindo para que Spanik batesse nela de verdade. Gabriela Spanik também revelou que Chantal tinha dado uma bofetada nela também. Mas garantiu que conseguiu se desviar a tempo. Vale mencionar o fato da primeira cena em que Stephanie, a personagem de Chantal, dava uma tremenda bofetada em Paulina após receber um presente que não gostou. Na cena, o cabelo de Gabi Spanik chegou a voar. E muitos telespectadores, após verem essa imagem, apontaram para o fato de parecer muito verdadeira. Já na cena em que Paulina bate em Stephanie, Gabi afirmou que quase derrubou Chantal no chão. Mas relembrou o fato de que foi a colega que insistiu que o tapa fosse verdadeiro. A usurpadora foi dirigida por Beatriz Sheridan. E a própria diretora, ao perceber esse clima meio pesado, teria aconselhado as atrizes a usarem isso a favor da novela mesmo, já que as personagens delas se rivalizavam na ficção. Porém, em 2001, as atrizes novamente são obrigadas a se suportarem após serem escaladas para a novela La Intrusa. Novela que trouxe papéis bem semelhantes para elas, já que outra vez Gabriela interpretou gêmeas, que nessa trama se chamavam Virgínia e Vanessa. E Chantal interpretava Raquel, personagem que novamente rivalizava com as personagens de Gabi e Spanik. Mas, se você pensa que essa guerra entre elas terminou lá na época quando trabalharam juntas, você está bem enganado. No ano de 2013, Chantal Anderi estava em um programa de TV falando sobre o seu mais novo trabalho, a vilã Octavia da novela La Mujer del Bendabal. E nessa ocasião, a veterana acabou sendo questionada sobre os tempos de A Usurpadora, já que essa novela sempre acaba sendo comentada. Chantal Anderi acabou sendo questionada se chegou a ter problemas com alguma atriz do folhetim. Ela acabou afirmando que sim, e ainda chegou a dizer que essa atriz estava mal da cabeça, porém, não citou de quem se tratava. No entanto, mais pra frente, Chantal acabou citando o nome de Gabi e Spanik, e revelou que a colega teve problemas com uma pessoa que trabalhava na direção, e que essa pessoa quase acabou sendo demitida, mas que graças à intervenção dela e de Fernando Colunga, isso acabou não acontecendo. Além disso, Chantal afirmou que Gabriela e Spanik não tinham uma relação muito boa, não, com a diretora Beatriz Sheridan. O relacionamento de Chantal e Gabriela realmente parece que foi difícil, né? E acredito que não podemos dizer que havia uma vilã nessa história da vida real, nem uma mocinha. As duas tinham suas razões, e ao que consta, realmente não se bicavam, mas, no fim das contas, ambas acabaram sendo bem profissionais. E mesmo que não fossem amigas, conseguiram trabalhar juntas até o final, controlando bem as desavenças, e chegaram até a trabalhar juntas depois, em outro projeto em que tinham muitas cenas juntas. Agora, eu jogo pra você que é telespectador das tramas mexicanas, você que acompanha e é fã da Gabriela ou da Chantal, o que acha desse bafafá todo? Acha que Chantal estava certa em ter ficado furiosa por não ter ficado com os papéis das gêmeas? Ou acha que a Gabi não teve culpa de nada? Não me esconda nada, deixe sua opinião e já vá compartilhando o conteúdo com os seus amigos. Continue aqui comigo e assista mais vídeos do canal Temos Muito Mais do Mundo Mexicano pra você, bem aqui. Beijos pessoal, até a próxima! Tchau!